Pararara Corner Mais um corner Raje vez a cobrança Mancuso Defendeu o Gomes O veterano goleiro Ex-goleiro do Cruzeiro Salvou o que podia ser o gol do Verdugo Por enquanto o Verdugo não saiu do zero Lima Duarte, o salvador da pátria Errou Errou O Mancuso não pegou a bola O Mancuso não pegou Vamos lá, é a bola do Amareira Capo de Vila sai jogando Olha Capo de Vila O veterano Tá valendo Vamos ver o que vai acontecer Vai, vai, vai Capo de Vila Raje toma dele Ex-jogador do Galatasaray Hugo de Leão eterno Capitão do Grêmio Aliás, Hugo de Leão e Raje Era um colega de time Quando o Pelé se aposentou Da seleção Pelé se aposentou da seleção Um profissional em 71 Mas em 90 Aconteceu o amistoso 50 anos de Pelé Brasil e resto do mundo Veteranos da FIFA Seleção da FIFA O Hugo de Leão e o Raje Foram convocados para jogar na seleção da FIFA E ganharam do time do Pelé Para o 2x1 Da seleção brasileira com o Pelé Tiveram a honra de ganhar do Pelé Coisa que Em 58 O time da Sueste Não conseguiu E em 62 O Pelé não jogou Mas Afinal Mas foi campeão Em 70 O Albertosi A seleção italiana Não Não tiveram essa proeza O Hugo de Leão e o Raje Conseguiram vencer juntos Pelo Na seleção do resto do mundo O time do Pelé E o Horácio Peral Também jogou É gol Legal Do Amarilha Olha se o Peral Talvez o gol O João Leite Acordou com o pé esquerdo Hoje Tá feia coisa Vamos lá Ele que é um grande goleiro O João Leite Hoje não Hoje não 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 acordou bem Acordou com o pé esquerdo Vamos ver o que vai acontecer Na semana que vem O Flamengo e o Grêmio Se o Horácio Peralta jogar O que tá jogando hoje Na semana que vem Pelo Flamengo O Grêmio vai sofrer muito Assim O Grêmio Se o Heber voltar Vai ser um jogo histórico O Grêmio com uma defesa muito forte O Flamengo com um poder de ataque Iluminante Semana passada A base do Flamengo Contra a base gremista Foi um massacre Do Flamengo Eu acho que o Flamengo O Flamengo vem Com Ronaldão Ronaldão jogou bem Ronaldão jogou bem Leonardo jogou bem A base do Grêmio Não se achava Horácio Peralta Paulo Nunes O Adilson Capitão América Enlouqueceu Olha o que o Paulo Nunes Vai fazer Chicão Segura João Leite Você vê que Se fosse a base do Flamengo O time do Amaril É a base do Grêmio O time do Verdugo Outra vez Daria Mengão Será que o Grêmio Será que o Flamengo É favorito Semana que vem Mas o Grêmio não tem Porque o Grêmio é forte O Grêmio é forte O Flamengo Vai vir com poder De ataque Iluminante Vai ser um jogaço Olha aí Lateral Para o time do Amarilha Que tem como maioria Jogadores Flamenguistas Horácio Peralta Segurou Gol Gol Legal O Crote Fez o gol 5 para o time do Amarilha 0 para o time do Verdugo Já está 5 a 0 O goleiro João Leite Hoje Está sendo batizado Está feia coisa Para ele Hugo Deleon Lima Duarte De Stéfano Já está 5 a 0 Meu amigo Olha o Rage Edson Boaro Ex-jogador do Corinthians Ex-lateral direito Olha a jogada Vai Paulo Nunes Nossa Senhora Flamengo E Lima Duarte Deu hoje Lima Duarte Também não acordou bem O Gomes segurou Horácio Peralta Guardou para fora Torcida do Flamengo Quer ver o Horácio Peralta Fazer 3 semana que vem 3 não 5 5 para garantir Torcida do Flamengo Quer ver o Horácio Peralta Arrebentando semana que vem Com a camisa O manto sagrado Horácio Peralta Foi campeão lá Na Copa do Brasil O tempo com o Ney Franco Era técnico Campeão em cima do É isso aí Campeão da Copa do Brasil 2006 Já fazia 10 anos Tempo passa Tempo voa Mas a bomba da Barberinos Não continua numa boa Meu Deus do céu O Rage mandou no Y O Rage jogou Futebol americano Tempo passa Tempo voa E o chute do Rage Foi lá Em Saturno Em Saturno Foi lá Vamos lá Continua o jogo Paulo Nunes 5 a 0 É como É o seguinte Se o Flamengo Pôs a Amarilha Estava tudo dando certo O Verdunco Seria o Grêmio Porque o Dan Leão Está jogando lá E o Adilson Capitão América E o Grêmio Parece que é A maldição O Grêmio O Grêmio vai ter que Superar o Flamengo O Flamengo Vai vir Vai vir com o Timasso Semana que vem E eu gostaria muito Que o amigo Jonatas Fortes Grande produtor audiovisual É Possa estar presente Com seu talento Para fazer um jogão E vai ser um jogo Sensacional O Flamengo Quem vai vencer O Senhor Jesus É que decide Ok Mas pelo que a gente Está vendo O Flamengo Vai detonar o Grêmio Olha o Hugo de Leão Olha o Adilson Capitão América Ihhh Nada dá certo Para o time Que teoricamente É o Grêmio Nada dá certo O lado rubro negro Dá certo O lado gremista Olha o Raj O Raj se enrola Todo para fazer o gol E o Gomes segura Nada dá certo Paulo Nunes Rondinari Ihhh Meu Deus O Rondinari Perdeu para o Edson Buaro Que evitou o gol Que seria a mega-strã Do time Do Amarilha Hugo de Leão Ihhh Se não fizer agora Nossa Senhora Aparecida A Dilson Capitão América Mandou para embora Tá feia coisa O Grêmio Vai Chegar no jogo Hugo de Leão Capitão Chegar e dizer Semana que vem É outra história Que o Flamengo O Flamengo Mais uma vez A base Do Amarilha Formada de Flamenguista Mas o Capitão Ele está ganhando 5x0 já Vamos ver Vamos ver aqui Vamos ver aqui Hugo de Leão Grêmio Flamengo Semana que vem Vamos falar com o Jonatas Fortes Jonatas Fortes vai vir aí Ele vai fazer uma edição histórica Tenho certeza disso Olha a jogada Olha o Lima Duarte Ô meu pai O goleiro João Leite Está desesperado Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Vamos ver aqui